Oi pessoal, a gente continua falando de inovação com convidados muito especiais no festival Innova Clabi em casa. Vamos ouvir agora o diretor administrativo do IXL Innovation, professor Itendra Patel. Vamos ouvir também o diretor executivo, Fernando Onozaki. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Aqui é o Itendra Patel, sou o gerente desse centro IXL. Vou falar sobre as Olimpíadas da Inovação junto com o Fernando Onozaki. Olá, sou o Fernando Onozaki e sou responsável aqui por esse setor também desse centro aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre como é que a gente pode tornar a inovação real usando esse Open Innovation, essa inovação aberta. Então a primeira pergunta, o que é esse conceito de Open Innovation ou inovação aberta? Essa pergunta me tem sido feita durante esse evento nos últimos dias e basicamente o Open Innovation é uma ideia que a gente deve ter essa colaboração com pessoas fora da nossa organização. Muitas organizações, geralmente elas trabalham sozinhas e precisam aprender sozinhas e aí elas acabam cometendo mais erros. Então tem muito risco de trabalhar dessa forma, é um processo mais lento e você ainda acaba gastando muito dinheiro. Então o que a inovação aberta tem a apresentar é liberar isso, melhorar essa questão, ou seja, você vai aumentar a confiança de outros, receber esse apoio para fazer o que tem que ser feito e assim você vai trabalhar mais rápido, reduzir risco e diminuir os custos. Então se você acha que você tem as melhores pessoas nas suas empresas mais inteligentes, com certeza você não está certo, porque tem milhões e bilhões de pessoas no mundo, então tem com certeza pessoas mais inteligentes também fora da sua organização. Não tem motivo para não trabalhar sem colaboração. E a organização pode se beneficiar de várias formas, então estamos falando do ecossistema de inovação dentro de empresas, universidades, startups, governos, instituições financeiras, aceleradoras, institutos de colaboração, entre outros. E é muito simples o que você vai ter como resultado, inteligências, insights, ideias dentro da sua empresa, para dentro da sua empresa. E você pode trabalhar com patentes, protótipos, produtos e também talentos que vão estar ali entrando na sua equipe, tecnologia, melhorando seus projetos, programas e parcerias. Você também vai entender melhor os resultados desse conceito de open innovation, da inovação aberta, você vai ter acesso a mais recursos, a mais insights, você pode ter melhores soluções, oferecer melhores soluções para os seus clientes. Você vai trabalhar de forma mais rápida, com alinhamento mais forte entre todos os atores e, claro, será mais barato por conta dessas abordagens de baixo custo. Então, é algo muito simples, essa questão de open innovation deve ser para todos e todas, claro. Excelente, muito obrigado, doutor Patel. E agora, quero fazer a segunda pergunta, o que o IXL tem feito com relação a esse programa de open innovation? Estamos com esse programa e realmente é muito interessante, é um programa de crescimento estratégico, que teve seu início em um grupo pequeno, enquanto a gente fazia nossa consultoria para grandes CEOs e empresas, e esses CEOs estavam preocupados com relação ao próximo movimento de crescimento, e qual seria também essa forma de chegar até lá. No passado, a gente passava esse trabalho para uma equipe apenas, e tínhamos esse conceito de open innovation, e toda vez que essa pergunta surge, a gente começa a trabalhar com cinco equipes, e trabalhar com essa forma de trabalhar, e o resultado que é cinco vezes mais rápida, mais barata e melhor, claro. O programa já foi utilizado no mundo inteiro e também no Brasil. Nós trabalhamos com as maiores empresas do planeta. A empresa Airbus usou isso para poder saber qual era o futuro das suas aeronaves para os próximos 20 anos. A IBM buscou melhorar a acessibilidade digital para pessoas com problemas ou questões de alguma deficiência ou população mais idosa. A LG também teve um investimento muito grande, de 6 bilhões de dólares, e assim também a Hyundai também usou para alinhar a marca também ao ambiente da indústria. E a Klabin foi diferente também, identificando oportunidades em outros setores, não importa. Esse programa já foi usado de forma efetiva muito bem, e todas as empresas se beneficiaram também, né? A Braskem, a Natura, a JBS também, porque a gente entrega o resultado de forma mais barata, mais rápida e melhor também. Bem, é assim que o programa funciona, é muito simples, geralmente o CEO ou o executivo vai receber umas ideias sobre como devem trabalhar em uma projeção futura, e nós trabalhamos com 5 times ou equipes do mundo inteiro para solucionar esse problema. É uma competição para poder chegar à melhor solução. Então, você faz a pergunta, qual que é a minha próxima questão com relação ao crescimento estratégico? Todo mundo tem essa mesma pergunta, independente do setor que você trabalha, independente da empresa. A gente trabalha junto com essas equipes para resolver esse problema. Nos últimos anos, centenas de empresas participaram desse programa, e conseguimos entregar soluções no valor de 5 bilhões de dólares, o que é um impacto muito significativo. Se você quiser que eu explique melhor isso, eu gostaria de dizer que ele se trata basicamente de alguns elementos básicos. A primeira coisa, como eu falei, é trabalhar com 5 equipes que vão vir de diferentes localidades do mundo, habilidades, diferentes culturas e com diferentes experiências e diferentes gêneros também. Dois, eles utilizam a metodologia comprovada, comprovada nos últimos 30 anos, e também, desde então, centenas de empresas já se beneficiaram dessa metodologia. E o último é que essa abordagem é disciplinada. Ela não é totalmente aberta, ela começa com a definição muito clara, com a reação ao problema, e entre 8 a 10 semanas, você vai receber a solução. Os clientes também podem apresentar suas ideias para esse comitê. Então, é disso que se trata, essa Olimpíada de Inovação da IXL, e a gente continua entregando esse programa para vários clientes até os dias de hoje, e os clientes voltam todos os anos querendo fazer de novo, novamente, novamente, porque os resultados realmente são significativos. Excelente. Muito obrigado, doutor Patel. Agora vamos à terceira pergunta. Como é que funciona essa Olimpíada da Inovação? Qual é o processo, qual é a jornada que essas equipes devem seguir durante esse programa das Olimpíadas de Inovação? Boa pergunta. E, digamos que é uma receita secreta, mas, na verdade, se trata de disciplina. A metodologia que é aplicada é bem direta, e já foi comprovada por centenas de empresas, também é endorçado pelo Instituto de Gestão de Inovação Global, entrega Blue Ocean, inovação disruptiva, Lean Startup, Design Thinking, Agile, todas as tecnologias que a gente conhece. Tudo isso está integrado dentro desse programa. Então, começa, basicamente, com a nossa equipe trabalhando com a empresa para entender quais são essas perguntas-chave. Em qualquer programa de Open Innovation, você tem que saber que tipo de pergunta que você vai fazer. Se você não fizer a pergunta certa, você vai ter várias respostas, e as respostas não vão funcionar. É importante você definir essas perguntas. Depois, teremos que trabalhar com essas cinco equipes que vão trabalhar conjuntamente para poder chegar a essas respostas através dos workshops de recomendações com o cliente. Vou mostrar isso de forma visual, e você vai entender melhor. Veja bem, a primeira coisa é entender qual é a pergunta. Estamos aqui com os executivos, a gente senta com eles, discutimos durante esse workshop, e você pergunta por que você quer inovar. qual é o caso para a inovação? Qual é essa lacuna de crescimento? Qual é o perfil do investimento? Depois que a gente fazer isso já de antemão, as chances de ter um resultado muito bom é muito grande, porque está totalmente alinhado com as... Dentro da organização, os executivos, eles vão saber que temos o problema, precisamos da solução, quando a solução estiver, sabemos o que fazer. Depois, temos aí esse segundo momento, que é a intenção da inovação. Aqui o executivo vai apresentar para as cinco equipes os desafios, vamos definir o desafio, as expectativas, vai demandar excelência, e é uma competição. Quanto mais ele exigir, maior será a excelência, o resultado. É claro que você tem que comunicar que as melhores ideias serão as que seguirão adiante. Aqui é o negócio, o crescimento de negócio, então se a gente tiver boas ideias, a gente vai investir o dinheiro necessário. Depois, as cinco equipes vão lá e fazem suas pesquisas, como qualquer empresa de consultoria, e eles aprofundam nas questões, e fazem pesquisas, entrevistas, primárias, secundárias, organizam também esse mapa de oportunidades de negócios, e se baseia em tendências, e eles esperam insights que eles aconteçam. E é incrível porque você começa a ver isso acontecendo. Aqui é a sua empresa, o seu setor, e além da sua indústria, o seu setor tem várias oportunidades também acontecendo dentro desse mapa. Aí, depois, vamos para esse campo de atuação. Outras pessoas chamam de Blue Ocean, Oceano Azul, outros usam plataformas. A gente chama Fields of Play, que é um novo campo de atuação. Onde que você quer atuar? Como que você vai atuar? Identificamos, então, novas áreas de oportunidade, fazemos o ranqueamento e classificação dos melhores pontos, e vamos refinar essa seleção. As empresas não vão trabalhar em cima de uma ideia única. Eles não vão dar um tiro só. Eles querem saber quais são as oportunidades, essa gama de oportunidades. É isso que a gente chama de Blue Ocean, o oceano de oportunidades. E aí, sim, se você mostra essas opções, você vê que você está mais organizado. Após selecionar esse campo de atuação, vamos trabalhar com os conceitos de negócio. E a ideia é você identificar esse pipeline de conceitos de negócio. Lembre-se que temos cinco equipes, então, temos cinco campos de atuação possíveis. Em cada campo de atuação, temos também os seus conceitos. E por isso que estamos falando de pipeline, essa estrutura que podemos utilizar. e aí, podemos visualizar de forma real e podemos compartilhar as opções, as ideias com a empresa. Muitas pessoas não conseguem visualizar o futuro. E por isso que fazemos esse trabalho com esse Blue Ocean, a gente consegue entender exatamente. As equipes agora, então, começamos a fazer um trabalho mais concreto. Finalmente, a gente vai trabalhar com os casos de negócios. E aqui, temos a confiança que as ideias que foram elaboradas podem ser executadas, estão maduras, e vai realmente preencher essa lacuna do seu negócio para promover o crescimento. Depois, eles fornecem esse plano de ação e cada equipe tem alguns minutos para fazer as suas apresentações e vocês podem fazer qualquer pergunta para cada equipe. Essa é uma jornada de oito a dez semanas. Nós oferecemos momentos para guiá-los na direção correta. E nós, como esse centro de excelência, a gente fornece todas as informações, a gente coleta e abre e recombina tudo isso para que as decisões estratégicas possam ser tomadas, as melhores para a sua empresa. É isso que acontece nesse workshop de recomendação. Aqui é o momento de tomar as decisões. Se você não tomar essas decisões, você vai estar no mesmo lugar que você estava antes de começar toda essa jornada. Então, o nosso trabalho é fornecer escolhas, opções, decisões bem informadas, bem embasadas, para que vocês possam tomar as decisões baseadas nos dados. E esses dados vão fazer com que você possa seguir adiante com segurança. Então, é isso que nós chamamos dessas Olimpíadas de Inovação da IHSL. Com certeza, é um dos grandes orgulhos da minha carreira por conta do impacto que isso gera nas empresas. É muito bem estruturado, dá para ver. E que tipo de resultados, é a última pergunta, que já foram entregues durante esse programa de inovação? É uma pergunta difícil de responder, de uma forma simples, porque nós já fizemos isso com milhares de organizações, centenas, né? E algumas delas, talvez, não tinham as tecnologias, ou tinham a tecnologia e não sabiam como utilizar, e queriam saber qual mercado essa tecnologia poderia ser aplicada. Em outros casos, as empresas só querem saber quais são os próximos Blue Oceans, quais são os próprios mercados que a gente pode atuar, qual é o futuro das bebidas, ou da indústria automobilística, ou da eletricidade. E eles fazem essa pergunta, qual seria, então, o próximo Blue Oceans, que a gente precisa saber para atuar. Em outros casos, eles são bem específicos. Por exemplo, queremos expandir para outra localidade, outro país, como é que eu faço para penetrar no mercado chinês, por exemplo. Então, as respostas são várias, mas o que eu gostaria de dizer é que cada uma dessas empresas que participaram, como vocês podem ver aqui, eles passaram por esse programa e receberam o resultado. E, através dessas soluções que foram fornecidas, talvez uma delas não foi boa. Talvez outra não foi tão boa assim, mas duas, agora eles estavam querendo tomar essa decisão, mas agora, depois desse processo, eles têm a segurança, porque eles estão embasados, eles vão 100% nessa decisão. Então, vimos, então, CFOs rodando esses programas por conta própria, utilizando essas ideias, essa lógica para poder argumentar com o chefe das estratégias. CEOs também falaram o seguinte, vou rodar esse programa quatro vezes por ano, em quatro unidades de negócios diferentes, de forma que eles não possam reclamar que eles não têm estratégia de crescimento, porque agora eu forneci essas opções para eles. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que não faltam ideias no mundo, o que falta são ideias estruturadas, ideias que os executivos conseguem utilizar para tomar as decisões. Aqui, não é um programa aleatório de inovação, é um programa bem estruturado para executivos sênios tomarem as suas decisões sobre o que fazer para os próximos anos. Então, incita-se, é uma consultoria disruptiva, porque trabalhamos com cinco equipes ao invés de uma equipe, e fazemos também com um quinto do custo necessário e podemos fazer e trabalhar cinco vezes mais rápido do que as outras organizações. É por isso que causou disrupção. Então, somos a inovação dentro da inovação. Os clientes como a IBM, Sharka, Ninja, Natura, já falaram excelentes palavras com relação ao nosso trabalho e ficamos impressionados com a alegria e os resultados gerados. Então, é isso. Basicamente, brevemente, as empresas brasileiras já conduziram e lideraram por utilizar esse programa, mas também muitas empresas brasileiras já participaram desse programa. Muito obrigado, Patel. Muito obrigado, Patel. Uma pergunta final aqui. Esse programa pode ser aplicável para que tipo de empresa? Ou que tipo de setor, ou indústria? Tem um tamanho mínimo de empresa? Primeira coisa, na verdade, pode ser qualquer indústria mesmo, porque a metodologia trabalha com oportunidades, tendências, concorrentes, então não importa que tipo de setor. Não é uma questão de problema de indústria. Com relação ao tamanho da empresa, eu digo que empresas de 100 milhões de dólares ou mais são mais adequadas a entrar nesse programa, porque são as empresas que vão ter o resultado de crescimento esperado com a estratégia adotada, porque eles trabalham com essa expansão estratégica em outras áreas. Então, o programa vai mostrar qual a próxima oportunidade do mercado. Se você trabalhar com qualquer CEO ou chefe de estratégia, ninguém vai dizer com confiança aonde vai acontecer o próximo crescimento. Então, é importante você ter esse programa ali no seu bolso com uma carta na manga para saber o que fazer. Muito obrigado. Uma pergunta final. A gente falou sobre metodologia, estrutura. Na sua opinião, o que faz esse programa tão único, tão diferente? A primeira coisa é quando você tem cinco equipes trabalhando em paralelo, essas equipes já promovem a diversidade. Lembre-se que eu falei de equipes de diferentes localidades, geografias, culturas. Então, a quantidade de inteligência e expertise é muito maior. Então, eles vão observar muito mais coisas do que uma equipe menor e conseguem combinar isso de diferentes formas. Por isso que temos surpresas interessantes para a empresa, do que se você trabalhar com pessoas que trabalham da mesma forma, no mesmo lugar e tudo mais. Então, a diversidade é uma das coisas mais poderosas que podemos oferecer e as equipes se competem entre si. Um quer trabalhar mais rápido do que a outra e eles exigem que os CEOs também extraiam o melhor deles dessas equipes e garantimos que as equipes estão produzindo resultados no nível desejado também. Excelente. muito obrigado doutor Patel. Muito obrigado pela oportunidade e lembre-se o processo de inovação aberta funciona. Vocês têm que prestar atenção porque existem pessoas inteligentes fora da sua empresa. Se vocês não utilizarem esse recurso, o concorrente vai utilizar e vai ganhar. Então, você precisa utilizar esse ecossistema e trazer os melhores parceiros. Boa sorte para vocês. Obrigado. Muito obrigada ao professor Itendra Patel e ao Fernando Onozaki. Essa troca de conhecimento foi sensacional. E ela não para por aqui não, hein? Logo mais nós teremos outras conversas inspiradoras aqui no Festival Inova Cladinha em Casa.